Música O nível do Rio Acre chegou a 17,75 metros e registrou a segunda maior cheia da história de Rio Branco. O Acre enfrenta uma crise devido às fortes chuvas que atingem o estado desde meados de fevereiro. O fenômeno fez com que o governador Gladysson Camelli decretasse situação de emergência em 19 dos 22 municípios. E a chuva não deve parar tão cedo nas regiões norte e nordeste do Brasil. Vamos falar agora com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, para saber mais sobre a previsão do tempo. A situação ainda é de volumes muito elevados, agora março, principalmente entre norte e nordeste do Brasil. Não é isso, Arthur? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Isso mesmo, Priscila, obrigado. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. A chuva não deve realmente parar tão cedo aí no norte e nordeste, porque como podemos ver aqui no mapa do trimestre, segundo aí a previsão do IMET, temos aí volumes aqui em toda essa área em verde, batendo aí na casa de 700 a 1.000 milímetros em três meses. E veja, a mesma situação vale para o Acre, na qual ainda deve ter esse problema com as enchentes, porque acontece, a água está esticoando ali na bacia hidrográfica. A tendência da semana não é de chuvas volumosas, mas semana a semana espera ser 40, 70 milímetros, que no geral eram chuvas aí para contribuir com a boa umidade do solo, mas nessa situação aí vai ficar mais difícil abaixar o nível dos rios. Chama a atenção que quando analisamos a chuva para os próximos três meses, quero destacar principalmente aqui o centro-oeste, na qual ainda tem aí um bom volume de chuva em partes aqui de Mato Grosso e Goiás, mas essa chuva deve cortar lá na segunda semana de abril, ou seja, principalmente o produtor que vem semeando aí o milho safrinha, tem que acelerar os trabalhos em campo, porque se deixar para mais tarde, vai faltar chuva aí na fase de enchimento de grãos e aí o prejuízo pode ser grande. Chama a atenção que veja como ainda vai ser um período úmido no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na qual aí deve até atrapalhar os trabalhos em campo, principalmente atrasando a colheita da soja, até olhando aí de forma especial para o Rio Grande do Sul, como a gente já vem alertando aí nessas duas últimas semanas de março. Quando olhamos para a anomalia, ou melhor, quando olhamos para a temperatura nos próximos três meses, ainda vai ser um período quente em boa parte da região norte, nordeste e centro-oeste do país. Aí em média 30, 33 graus, pontualmente 35, mas chama a atenção que a partir de agora a frente fria começa a subir na região sul, já deixando aí as temperaturas mais ou menos, veja nessas manchas em verde e azul, significa aí máximas aí já em torno de 20, 25 graus, que inclusive não só devem ficar na região sul, como avançando já para a região sudeste. Então, poderemos ter aí já alguma semana de frio, principalmente lá para o final de abril, começo de maio. Quando olhamos aí para, aí sim, a anomalia de chuva aí no mês de março, período ainda úmido na região nordeste, então vai ter chuvas aí contribuindo para as lavouras em desenvolvimento, mas prejudicando principalmente o pessoal na região sul. Quando olhamos aí para a anomalia, para o mês de abril, no próximo mapa, vamos perceber a seguir que a tendência para o mês de abril é que vamos ter aí um período mais seco, principalmente na região centro-oeste. A tendência, isso, exatamente, a região centro-oeste aqui bem seca, chuva já cessando aí na região norte, com volumes ainda elevados na região sul, porque o El Niú está perdendo força, mas a influência dele ainda é grande na região sul, então a chuva continua lá. Quando olhamos aí para a questão da temperatura, temos aí que não só o Brasil inteiro vai ficar com temperaturas elevadas, como também boa parte da Argentina, e isso aí já vem, principalmente lá, favorecendo pragas como os gafanhotos, né, professor? É, exatamente o que eu ia te perguntar, né? A gente trouxe na semana passada essa informação, dessa proliferação dos gafanhotos, porque é muito decorrente das condições climáticas, né, tempo muito abafado, e isso vai continuar para poder trazer ainda mais essa preocupação ali para o país vizinho? É, pois é, então, ao menos o mês de março deve ser quente boa parte aqui das áreas produtoras da Argentina, com temperaturas ainda dentro da média na parte mais sul, e isso favorece aí o metabolismo dos insetos, então eles se reproduzem de forma mais acelerada, então o mês de março continua sendo perigoso para essa pressão de pragas, mas quero chamar a atenção que no mapa a seguir, vamos ver quem abriu no Brasil inteiro, chamando a atenção para o centro-oeste, temperaturas aí bem acima da média, e podendo pegar aí o milho safrinha em fase final de desenvolvimento, mas chamando a atenção já para essa mancha azul, e boa parte da Argentina, que já começa a sinalizar aí o avanço de massas de ar frio, o que acontece? A tendência é que esses insetos comecem a migrar para áreas mais quentes, então fica o perigo aí para abril começar aí, esses enxames começarem a avançar aí sobre o Paraguai, também tentar migrar para o Brasil, mas isso já nos dá uma informação muito importante, que eventualmente aí já podemos ter aí até umas geadas mais antecipadas em abril, porque se já está com temperaturas abaixo da média na Argentina, em abril, eventualmente poderemos ter sim uma frente fria forte, na qual aí já fique alerta em abril, por uma semana mais fria, principalmente na região sul do país. Ou seja, em resumo, né Arthur, abril a gente já vai sentir aí um pouquinho dessas massas de ar frio avançando pelo sul do Brasil, o frio chega de forma mais antecipada, tá certo Arthur, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez, e até amanhã. Obrigado Priscila, uma boa tarde, e uma boa tarde para você que nos acompanha. Olha só, você quer saber os detalhes da previsão do tempo, a qualquer hora e em qualquer lugar, então é só acessar o QR Code que está aí na sua tela, na sua TV, para também ouvir o nosso podcast, o podcast Canal Rural Clima, que é o único podcast diário do Canal Rural, que traz informações sobre tempo e clima, além de assuntos muito relevantes, como o impacto das mudanças climáticas no agronegócio, no Brasil e no mundo, também informações sobre colheita, sobre plantio, você pode ouvir o podcast Canal Rural Clima nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audace e Apple. Não perca a oportunidade, não só de nos ouvir aqui também e assistir, mas também nos acompanhar pelo podcast Canal Rural Clima em qualquer lugar, pode ser no carro, a hora que você estiver trabalhando na lavoura, tem gente que nos assiste até e nos escuta até na lida ali com os animais, é bem bacana.